Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim Eu creio na semente, na sobra, na pera, na vida da gente Eu creio no amor, eu creio na semente, na sobra, na terra, na vida da gente Eu creio no amor No canto sonoro da tarde que voa, a liberdade é um grito que bem alto ressoa O jovem que luta, a esperança se faz, a semente que nasce é vitória da paz Eu creio na semente, lançada na terra, na vida da gente Eu creio no amor, eu creio na semente, lançada na terra, na vida da gente Eu creio no amor, eu creio no amor Na voz dos pequenos reunidos entre si No serviço e novo, vida nova acontece Na força do povo, um novo dia já brilha Na mesa de todos Eis o pão da pastilha Eu creio na semente Lançada na terra Na vida da gente Eu creio no amor Eu creio na semente Lançada na terra Na vida da gente Eu creio no amor Nas mãos que semeiam O sonho de Deus Na terra de todos Presentes do céu Renasce alegria No rosto do povo Com certeza veremos Um mundo mais novo Eu creio na semente Lançada na terra Na vida da gente Eu creio no amor Eu creio na semente Lançada na terra Na vida da gente Eu creio Eu creio no amor Amém